Tudo bom pessoal? Hoje, como você já sabe, a gente lida com madeira de eucalipto, né? Hoje então a gente vai trabalhar um pouco, puxar essas madeiras aqui da grota, né? Aqui no pasto, tem um monte de eucalipto ali deitado no pasto, vou ver se eu puxo tudo com a tubata pra cima, com a tubata não, desculpa, com o micro trator pra cima, e pra gente picar isso na rua, né? Fica mais fácil. Aqui até eu já puxei um e eu achei que não ia dar certo hoje porque a rua tá tudo muito molhado, não para mais de chover nessa terra aqui, né? É chuva, chuva, e quando para de chover não dá sol pra secar, mas é, consegui subir com ele, daí resolvi fazer o vídeo, né? E aqui é preso na corrente, né? Tá engatado aí, né? Tem um pouco peso em cima, se depois eu vou enchendo ela, daí fica cada vez mais fácil de puxar, né? Quanto mais peso em cima do micro trator, mais fácil de puxar. Música 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 e vocês vão ver no vídeo que ele vai deslizando aqui e depois lá eu acho que ele vai subir na curva lá ele vai subir na estrada, vamos ver se puxa né, a estrada está molhada e aqui tem um jeito certo de fazer tipo um nozinho aqui na corrente por causa que aqui tem esse ganchinho né, se você engatar direto, o que vai acontecer, a corrente vai puxar aqui e o gancho vai abrir já aconteceu tá, eu pego aqui, dou umas voltas, assim ó, engato o gancho do lado contrário onde a corrente vai puxar ela vai puxar pra cá, ó, e o gancho vai pegar ali embaixo na corrente de novo, aí o gancho não tem como abrir e aqui sempre o mais curto possível, quanto mais curto melhor puxa fecha aqui né, se deixar aberto aqui ele abre e estoura talvez seja por isso que outro este ouro, muita gente não deu bala pra ele vamos ver se vai né Vamos lá. 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 Vamos lá.